É qual é? Dando créditos, primeiro de tudo, a Fábio Simões, que escreveu em um livro infantil essa história que vem da tribo Kassai, que fica às margens do rio Kassai, no Congo, cujo um ancião, Kala, chama todas as crianças e conta as histórias para preservar a cultura da tribo. Essa música acaba tocando a gente pela simplicidade, pela diretez e pela sabedoria da cultura africana. A África é um país com muitos países, muitas tribos, e essa em específico, do Kassai, as margens do rio Kassai, cujo a língua é Lingalo. É da Lingalo, é de língua, em sentido linguístico, não língua-órgão. É de Lingala. Eu estou fazendo uma colinha, porque como não é uma língua minha conhecida, então eu tenho que fazer isso. Mas eu achei essa música muito interessante, que ela ensina às crianças que nesse lugar existem muitas inundações. Então essa inundação, quando toma, elas têm que procurar lugares mais altos para morar e se abrigar naquele período das monções. E ela ensina que, mesmo a de maior diversidade, pode ficar para trás, remando em conjunto, remando naquele grupo, para que um proteja o outro e, sendo corajoso, consigam vencer aquela diversidade. Isso traz um exemplo também para a nossa vida, onde precisamos sempre, sempre enfrentar a maior das correntezas, os maiores dos infortúnios, ser em grupo ou ser sozinho. Ser corajoso, não desistir, ser valente. Então vamos à musiquinha. Não sou um bom cantor, então, na verdade, pardon. Então é assim. O lele, olele, olele, moliba, makassi. Luka, 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 makassi. O lele, olele, moliba, makassi. Moka, luka, 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 luka O lele, o lele, iba makassi. O lele, o lele, moliba makassi. Luka, luka, luka makassi. O lele, o lele, o lele, moliba makassi. Muka, 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 muka nae, muka nae. Deslizando a canoa, muka nae, muka, muka makassi. Sobre o rio, makassi. Benguela, oia. Benguela, corrente muito forte do rio. Oia se refere ao rio. Correnteza forte do rio. A cara é oia. O rio é valente. O rio é muito valente na sua correnteza violenta. Kondidja e oia. Mas o remador tem que ser mais corajoso que a corrente. Todos nós temos que ser muito mais corajosos do que os infortunios para vencê-los. Sem grupo, ser solitário. O lele, o lele, moliba makassi. Muka, o lele, o lele, molika makassi. Olá, é Kuojó. Kajé. Amanhã, segunda-feira. Okão, Ojó e Oxê. Primeiro dia da semana. Dia de enfrentarmos todos os infortunios da vida. Cabeça erguida. Junte seus remos. Lute contra a corrente. E vença. Lute contra a corrente.